As Rolim aqui do município de Rolim de Moura agora tem um novo presidente, é o senhor Ivo Narciso Cassol, que está aqui com a gente nesse momento e vai falar sobre a recuperação do parque de exposição, que hoje a gente sabe que está um pouco abandonado, estava um pouco abandonado, tanto que há alguns anos a festa já não vinha mais acontecendo. Então, por anseio da população, a gente veio para conversar com ele, saber também se vamos ter a programação para o ano de 2019, como que a população pode aguardar e os preparativos, presidente. É uma alegria cumprimentá-los, deixar meu abraço, agradecer toda a imprensa presente. Nós precisamos integrar toda a população, especialmente os fundadores antigos, para que nos ajude a recuperar e devolver para a sociedade essa estrutura tão bela e com tanto trabalho que deu para nós recuperarmos no passado. Eu fui presidente no passado, o Décio Lira também foi, e a gente conseguiu, juntamente com os demais que veio, fazer a diferença. E vai fazer agora três anos que não tem festa, não tem nada. E é inadmissível, enquanto tu vê a Alta Floresta tendo festa, tu vê a Brasileira tendo festa, eu sei que é com dificuldade. E Rolim de Moura, que é a capital da Zona da Mata, não tem nada. A dívida que nós assumimos é mais de 200 mil reais, sem juros, sem correção. Ao mesmo tempo, o nome, o CPF da exposição está no cacete, está no pau, entendeu? Não tem crédito para nada, se entrar o dinheiro nas contas, vai por ralo. E o que nós precisamos? Nós precisamos mexer com o brilho de todo mundo, precisamos mexer com a sociedade. Nós temos aqui no fundo o baracão que está caído por falta de zelo, por falta de cuidado. Foi avisado a antiga diretoria, o antigo presidente, que estava caindo os baracões. Então, foi mais de 300 mil reais que foi por ralo, caiu. Aqui estava tudo destroçado, tudo abandonado. Você vê que a equipe que está aqui, a equipe que eu trouxe da fazenda hoje, o meu pessoal que trabalha comigo, a equipe aqui da cidade também que trabalha, a sociedade em um todo, nos ajudar a fazer esse evento. E esse evento nós vamos fazer, porque isso vai acontecer. Já tem a data marcada? Já. Nós vamos fazer a festa aqui do dia 11 ao dia 15 de setembro. Era o costume fazer na semana de agosto, primeira semana de agosto, o aniversário da cidade. Você sabe que todo ano dava frio, todo ano atrapalhava, e nós estamos mudando essa data. Uma questão, primeiro, por causa de tempo. Por causa de tempo. Nós assumimos o parque agora há poucos dias. Nós tivemos eleição agora há poucos dias atrás. E tanto que eu queria que tivesse outra chapa para participar. Não tinha nenhuma. Até para fazer uma chapa só, deu trabalho. Para reunir umas 16 pessoas, deu trabalho. Pessoas que já ajudaram, que fizeram com nós o evento no passado, e a gente quer fazer essa festa acontecer. Para poder acontecer, quero deixar bem claro. Não adianta vocês que estão em casa, vocês da imprensa, esperar que a gente vai trazer um show, entendeu, de nome nacional. A exemplo, Gustavo Lima. O nome que todo mundo queria. Mas sabe quanto custa o show? Custa mais de 400 mil reais. Você, para começar, tem que ter no mínimo, tu tem que ter no mínimo 200 mil reais para dar de entrada. E aí tu vai tirar o dinheiro da onde? Então eu aceito sugestão. Mas ao mesmo tempo já vem com o cheque na mão também, para ajudar a pagar as contas, porque sozinho a gente não dá conta. E o que a gente está fazendo aqui no parque, eu nem bem comecei a assumir o parque, eu já gastei mais de 20 mil reais no meu bolso, que eu estou emprestando, eu estou emprestando o dinheiro para a associação, pagando as contas, porque não tem dinheiro para nada aqui, não tem dinheiro para nada, nem para pagar energia, tu imagina para o resto. Nessa programação, vai ter o que? Vocês já conseguem falar para a gente sorteio de prêmios, o show local, porque tem que ter essa atração para o público vir, certo? Com certeza. Nós temos aqui três tipos de público. Nós temos o público que gosta de assistir o rodeio, e esse, ele é exigente. Nós não podemos fazer o que aconteceu no passado. Você chega aqui no parque de exposição, mesmo tendo um show médio, entendeu? Ou melhor, e você chega aqui, o rodeio vai começar às 11h30, como aconteceu. Isso é inadmissível. Então já vamos deixar bem claro, o rodeio começa às 8h30. Pode ter meia dúzia de pessoas, começa às 8h30. 10h30 é a hora do bingo, é a hora do sorteio, na hora de nós distribuir os prêmios, que vai ser prêmio em dinheiro. Então 10h30 começa de qualquer maneira. Se por um acaso as montarias não terminou, para-se as montarias, faz o sorteio, e depois volta a montar aqueles que ficaram enrolando para trás. Mas o público não pode ser escravo, entendeu? Da comissão organizadora. E aí, a partir das 11h30 da noite, então aí nós vamos ter o piseiro. Aí nós temos o piseiro da juventude, que é outro público. Então nós temos três tipos de público. Aquele que vem assistir o rodeio, que tem que trabalhar no outro dia cedo. Aquele que vem para participar do sorteio, que quer ganhar os prêmios que vão ser sorteados. E tem aqueles também que vêm, entendeu? Que é para amanhecer o dia. Então nós vamos ter aqui uma banda, que vai tocar num palco alternativo, aqui fora. Aqui vai, como diz outro aqui, vai descascar o cambuim mesmo, não tem essas coisas não. Nós estamos arrumando toda a estrutura. os camarotes vai ser vendido, vai ser... Nós vamos trazer a sociedade agora, antes do prazo, porque nós temos que arrecadar recursos para poder fazer esse evento, fazer essa festa. Nós vamos pedir para os associados aí, para nos ajudar com dois, três bezeiros, ou bezeira que vem, que vai nos ajudar. Em contrapartida, nós vamos dar os camarotes para as pessoas que deram três bezeiros para nós, para poder participar da festa. E com isso, nós vamos integrar a população. Bom, se você fala o seguinte, bom, Ivo, se não vai ter um artista importante, nós estamos tentando buscar um artista, como se diz, de nível médio, que já fez sucesso, que fez sucesso, e que o cachê é baixo, e que a gente comporta, ou a bilheteria comporta pagar. E além disso, nós vamos ter o passaporte. O passaporte, é o pagamento, entendeu? Quer dizer, a pessoa compra, digamos você, você compra um passaporte para cinco noites. Você vai concorrer toda noite, todos esses dias, 150 mil reais. Você vai estar concorrendo. Você vai falar, mas como vai ser 150 mil? Se você estiver em casa, dormindo, ou você estiver no trabalho e não quiser vir para a exposição, você vai concorrer igual. Então, na primeira noite, você vai concorrer com 10 mil reais, mesmo você estando em casa. Mas mais 10 mil reais, você só vai concorrer se estiver aqui. No sábado à noite, por exemplo, se você estiver em casa, você vai concorrer com 10 mil reais, um prêmio. Mas se você estiver aqui no parque, você vai concorrer com mais 60 mil reais. O que a gente quer com isso? Que o público participe. Nós queremos que a população venha. Aí alguém vai dizer, mas e um prêmio só? Não. Vamos dizer no sábado à noite, vai ter 70 mil reais. É um prêmio de 10 mil reais, para quem está em casa, 60 mil reais. Então, seriam mais 12 prêmios, estou dando o tipo de exemplo, mais 12 prêmios de 5 mil reais. E aí a gente vai fazer o sorteio no parque, com a presença de quem estiver com a cartela. É melhor do que nós botar uma moto, é melhor do que nós botar um carro, é melhor do que nós botar um cavalo, botar um boi, porque se caso você ganhar a moto, e tiver um outro ganhador junto, você vai ter que levar um pneu, o outro leva o banco. Se ganhar um carro, tiver quatro ganhadores, cada um leva um pneu para casa. Fica difícil. E se for dinheiro, ganhou 10 mil reais, ganhou em quatro, cada um leva 2,500. E se por um acaso ganhar sozinho, o prêmio leva a bolada sozinho. E o passaporte será de um valor acessível para chamar realmente o público? Com certeza. Provavelmente, nós não temos o preço definido ainda, mas vai ser em torno de 100 reais o passaporte para cinco noites, e você vai estar disputando 150 mil reais no mínimo em dinheiro. Alguém diz, mas por que no mínimo? Mas vai que a gente consegue vender 10 mil passaporte. Aí a gente vai botar mais dinheiro, no final. Mas nós não podemos botar um valor ainda, porque a gente não tem um número garantido de vendas do passaporte. Então, no mínimo, nós vamos ter 150 mil reais em prêmios. Se por um acaso a gente conseguir ter sucesso e conseguir vender que vai ser em torno de 10 mil passaporte, a média que acontece é vender aqui é 6 mil, então se for 6 mil vai ser 150 mil reais. E com esse dinheiro a gente vai conseguir realizar festa, vai fazer evento. Outra coisa, vamos acabar com essa exploração em parque de exposição. Não vou aceitar vir aqui pagar uma cerveja o dobro do que custa na cidade. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Aonde o cachorro que entra na cidade e custa 10 reais, ela que tem que pagar 20. Também não vou aceitar. E quem vem aqui participar, o expor, também não vai ser saqueado. Também não vai ser explorado. Vai pagar um preço dentro do nível médio para que ele possa, entendeu, prestar um serviço para a sociedade. Outra coisa, com passaporte ou sem passaporte, você entra aqui na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí não. Mesmo tendo passaporte ou não tendo passaporte. No sábado, todo mundo, todo mundo tem que ter o passaporte. Você não compra o passaporte da semana, mas pelo menos tem que comprar para o sábado. Tu vai ter que comprar do dia para participar do sorteio. Então vai participar do sorteio. Por que isso? É para nós poder forçar, no sábado, poder vender. No sábado, poder vender. No domingo, também é portão aberto. Então, portanto, na quarta, quinta, sexta, você na tua casa, tu compra um, tu pode trazer uma meia dúzia de filhos junto que não tem problema nenhum portão aberto. No sábado, não. No sábado, nós queremos o quê? Nós queremos a sua participação, mas ainda precisamos que você também nos ajude comprando o passaporte e vai que você seja premiado e leva aí, entendeu, esse dinheiro para casa. Vivo, para a gente finalizar, um serviço conjunto que está acontecendo, acho que a população também estava sonhando que voltasse a festa, que a festa volte com a mesma força que já teve aqui no nosso município, sendo uma das melhores do estado. Então, vamos fazer o convite mais uma vez para a população participar para ajudar a associação a se reerguer, se levantar novamente e a gente voltar a ter o festejo aqui em Rolim de Moura. Com certeza, para isso nós precisamos do quê também? Precisamos que o comércio da cidade, precisamos que a indústria aqui da cidade nos ajude. de que maneira? Patrocinando, participando, fazendo sua propaganda, fazendo seu comercial, porque nós não fabricamos dinheiro. Nós vamos ter que fazer essa gestão junto com cada um de vocês e nós aqui vamos administrar tostão por tostão. Agora precisamos o quê? Que a sociedade num todo, por exemplo, o próprio comércio local com a festa vende mais. Tu mexe com o dia a dia da comunidade, da sociedade e é isso que a gente quer. Eu sozinho não faço nada. Eu só sou um gestor de toda essa estrutura que estava parada, abandonada e ia fazer três anos sem ter festa. E nós, entendeu? Vamos pegar essa festa e vamos fazê-la dar lucro. Além de nós ter que pagar a conta, se sobrar um dinheiro ainda vai ser ótimo.